Fala família que acompanha meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e bem-vindo ao PlayS, tá? E hoje galera, eu tô trazendo uma ótima dica pra vocês de um dos melhores apps pra estar ganhando dinheiro em 2018, tá? Hoje eu começo o vídeo avisando que não é fácil, tá? Não tem nenhuma forma de você estar ganhando dinheiro fácil sem ter trabalho, tá? Esse app, no entanto, ele explora o seu lado da inteligência, tá galera? Ele explora o seu lado curioso, tá? E é bem legal, bem top, e além de vocês estarem ganhando dinheiro, vocês vão se divertir muito com esse aplicativo, tá? Muito mesmo, eu gosto muito. O nome do aplicativo é 15, é um aplicativo bem conhecido, tá? É tipo um aplicativo com game show, galera, isso mesmo, game show ao vivo, tá? Eles fazem uma transmissão ao vivo com perguntas e respostas. E vocês podem responder através do aplicativo e ganhar dinheiro se vocês marcarem uma pontuação alta, tá? Isso mesmo, vocês podem receber cerca de 150, dependendo do valor que tá acumulado, vocês podem receber 150 em um só dia. É só respondendo algumas perguntas, galera, isso mesmo. Perguntas variadas, vai de todo tipo, desde perguntas sobre tipo artistas, sobre curiosidade, sobre astronomia, sobre ciência, tecnologia, matemática, diversos tipos de pesquisas, tá? De pesquisa não, de perguntas. E um aplicativo bem top, tá? É um game show, como eu já falei pra você. O link do aplicativo vai estar na descrição, se vocês quiserem baixar e estar utilizando, tá? Então acompanhe o vídeo até o final. Não se esqueça de estar deixando o seu like, de estar se inscrevendo aqui no canal, tá? Isso nos ajuda muito. E compartilhe o vídeo caso vocês possam, tá? Vocês são top, galera. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o aplicativo. O aplicativo é totalmente simples. É bem simples mesmo, tá? Tem aqui o jogo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A próxima live que vai ter hoje é uma hora e meia, tá? E aqui já tem um cronômetro contando. O valor do prêmio é de cerca de 200 reais, tá? E aqui eu ainda não ganhei nada porque eu não utilizo já há muito tempo esse aplicativo, tá? E meio que eu sumei burro também, tá? Mas é um aplicativo bem top e eu me divirto muito com ele, tá? Mas como vocês estão vendo aqui, ó. Eu não ganhei no saldo. Na verdade, não tenho saldo ainda, mas é porque esse tempo eu não estou utilizando ele muito. Porque eu não estou um pouco sem paciência. Mas o aplicativo é bem top, tá? Bem top mesmo. Vocês vão gostar. Então, galera. Aqui tem um rank, tá? Das pessoas que ganharam dinheiro, tá? Aqui. Vocês podem ganhar de diversos valores. Como vocês estão vendo aqui, 12 centavos. Muita coisa, tá? Dependendo do número de acertos que vocês tiverem, galera. E não tem só um ganhador. Tem diversos ganhadores. Vocês podem acumulando saldo aí pra estar recebendo, tá, galera? Bem top mesmo. Aqui, ó. Tem muita gente que já recebeu. Tem aqui oito partidas vencidas. A guria aqui ganhou dois mil reais. Cara, dois mil reais, tá? Vocês estão vendo aqui, tem embaixo pessoas que receberam quinhentos, mil, quatrocentos. Cara, esse aplicativo é muito legal. E ele realmente paga. Pode acreditar, galera. Ele realmente paga. Bem simples mesmo. Tem aqui jogos anteriores, tá? Aqui mostra os valores que estavam acumulados nos jogos anteriores. Tem o especial de 30k. Que foi 30 mil reais, tá? Que eles deram aí. O aplicativo bem top mesmo, tá? Bem top. Tem aqui pagamentos. Que aqui é uma porção minha aqui, tá? Só que aqui eu não tenho nenhum resgate. Porque eu não sou muito inteligente. Então eu não marco muito ponto. Mas eu vou começar a jogar ver esse aplicativo aqui. Porque eu gostei muito. Eu tenho muitos amigos que ganham cerca de 100, cerca de 50, 40 reais por semana com esse aplicativo, cara. Muito top mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem meu perfil. Opa, apareceu até meu número aqui, mas não apareceu. Não olhem, tá? Saí aqui sem querer. O perfil ali vai ter só algumas informações sobre vocês, tá? Tem aqui o que mais? Termos e regulamentos. E só, galera. Vocês estão vendo o aplicativo? É totalmente simples e é muito legal mesmo. É um game show. Eu não vou mostrar o game show ao vivo, tá? Mas baixem o aplicativo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acreditem em mim. Vocês vão amar esse aplicativo. Então é só vocês baixarem aí e estão utilizando, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.